Estudantes e profissionais de engenharia elétrica e eletrônica vão ter a oportunidade de se atualizar sobre o mercado de trabalho no ciclo de palestras que acontece durante todo o dia de hoje no Campo São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe. Mas quem vai contar os detalhes pra gente é o repórter Cleverton Macedo, né Cleverton? Muito bom dia pra você. Tá aí na piscina, Cleverton? Começou a sexta-feira bem. Exatamente. Bom dia, Lidervan. Bom dia a você que nos assiste. É uma manhã de sol nessa sexta-feira. Vamos conversar aqui agora com o Gustavo Corrêa, organizador desse evento. Quer dizer que os profissionais, também estudantes das duas engenharias, tanto da elétrica como da eletrônica, também estarão nesse evento. O mercado de trabalho é promissor? Com certeza. Primeiramente, bom dia Lidervan, Cleverton e a todos os que estão nos assistindo agora. O evento é realizado pela EPGEL, Empresa de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe. Tem como objetivo trazer o mais próximo possível o mercado de trabalho para aqueles que a gente acredita que são os futuros engenheiros artísticos do nosso estado. Inclusive, no ciclo de palestras, nós estamos inserindo a mesa redonda, ator formado e agora, com o sistema central compreendo empreendedorismo e mercado de trabalho. E o objetivo dessa mesa redonda é apresentar aos ouvintes a importância da formação empreendedora no perfil de um engenheiro eletricista inovador e diferenciado. Quer dizer que existe esse estímulo para o empreendedorismo? Com certeza. A empresa Júnior preza por isso. Eu sou o diretor-presidente da EPGEL, a empresa que está organizando esse evento, e a gente preza muito pelo empreendedorismo e pela engenharia elétrica, claro. Qual a expectativa de público que vocês pretendem atingir com esse encontro? Bom, foram mais de 70 pessoas inscritas. Inclusive, nós teremos a presença do Tiago Carneiro, que é o coordenador de rádio frequência da TV Sergipe. Ele irá para a estrada sobre TV digital. Então, vamos conversar com ele um pouquinho, né? O Tiago veio também aqui para conversar um pouco com a gente. Tiago, que é o nosso colega, nosso colaborador da TV Sergipe, coordenador de rádio frequência. Tiago, o que você vai falar para os estudantes e para os seus colegas da área de engenharia elétrica e eletrônica? A gente vai abordar principalmente o tema de televisão digital, que hoje é o nosso foco da televisão da TV Sergipe, nosso maior leque de transmissão de tecnologia, a televisão digital. E onde a gente vai abordar como foi feita essa transmissão e retransmissão digital em todo o estado. Quer dizer que é uma nova área que não tem caminho de volta, né? A TV analógica está morrendo, cada vez mais sendo enterrada. Quer dizer que agora a TV digital é o futuro mesmo. A TV digital, ela se mostra com muita força, não só no estado, em todo o território nacional. E aqui em Sergipe, nós nos destacamos porque nós cobrimos e nós vamos poder mostrar nessa palestra o quanto nós estamos cobrindo hoje todo o estado de Sergipe. Perfeito. Muito obrigado ao Tiago Carneiro, nosso colega lá da TV Sergipe. Obrigado também ao organizador do evento, o Gustavo Corrêa. E o evento que acontece só amanhã, não é isso? Isso. Amanhã, às 8 horas, acontece o credenciamento. As palestras começam às 9 horas, com o término às 17h10. Na universidade mesmo? No auditório da Idade Cacinco da Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigado ao Gustavo Corrêa e ao Lidevando. Tá certo. Obrigado, Gustavo, pela participação. Nosso colega Tiago também.